Então uma coisa que o meu médico falou foi faça exercícios com as pernas, levanta, fica em pé de sintomas, graças a Deus continuamos praticamente ilesos então eu não sei se a gente não engordou até demais nessas duas semanas que eu passei fora e eu falei, gente, pelo amor de Deus, tô tendo um ataque renal aqui porque tá doendo muito, eu não conseguia nem caminhar lindão, olha o reminho, não tem nem o dedo ainda, gente e cabeçudo, senti falta de tomar aquela bendita daquela bebida que a Vera fez tá grande essa barriga, hein, ó Oi, gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui pra mais um Diário da Gravidez dessa vez das semanas 7 e 8 e agora sim eu acho que estamos certos nessas semanas aí, gente porque como eu falei pra vocês no vídeo anterior do Diário da Gravidez a gente teve que voltar uma semaninha, né, porque eu estava com uma semana a menos do que eu imaginei que estivesse, mas tá tudo certo então eu vou contar pra vocês como é que foi a minha semana 7 e a minha semana 8 contar o que aconteceu, os meus sintomas, o que aconteceu por aqui, enfim chega de lenga-lenga e vamos lá tô sempre aqui com a minha cola, gente porque não tem como, é muita coisa pra contar pra vocês primeiro que, gente, relevem esse cabelo que era pra ser uns cachos, mas tá parecendo um ninho de rato hoje de manhã eu acordei às 4 da manhã pra gente fazer as fotos no nascer do sol aqui na praia pra contar pra vocês da gravidez então sim, gente, vocês já viram as fotos no Instagram eu já postei pra vocês e a gente fez essas fotos hoje de manhã e aí eu enrolei o meu cabelo, nas fotos ficou lindo só que olha o tamanho desse cabelo, gente ficou um ninho de rato até coloquei uma presilha aqui pra dar uma diminuída e assim, achei que ia ficar bonito pra gravar o vídeo pra vocês, gente mas esse lado já desfez todos os cachos, gente tá uma cachopa então assim, vocês vão ter que relevar esse cabelo fingir que tá tudo lindo e bola pra frente, gente o que tem pra ir pra hoje é isso e aí a cada diário da gravidez eu tô num cenário diferente também, né mas relevem, gente o que importa é o que eu vou contar pra vocês tudo o que tá acontecendo por aqui então na semana 7, gente nós viajamos pra contar pra nossa família, né como eu falei pra vocês nos outros vídeos a nossa família não sabia e pra nós era muito importante que a gente contasse pra eles de forma presencial a gente não queria contar essa novidade por telefone por isso que a gente aguardou aí até a semana 7 pra poder viajar e aí, tudo certo então, meu médico autorizou a viagem, né ele falou que como eu não tive nenhuma intercorrência como eu não tive nenhum sangramento nada, 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 nada aí, graças a Deus, assim eu pude viajar tranquila, né então a gente contou na semana 7, a gente contou a gravidez pra minha sogra pro meu cunhado que vocês já viram as reações aqui no canal também também viajamos pra Itapema contar pro meu pai e pra minha madrasta, né pra esposa do meu pai foram essas pessoas que a gente contou até na sexta, né todos os sábados eu fecho uma semana nova então, quando eu contei pra minha mãe eu já estava na semana 8, né então, na 7 quem soube foi a minha sogra e depois o meu pai e aí, gente eu viajei de avião e também de ônibus, tá porque tem gente eu era uma pessoa que eu não sabia se no primeiro trimestre podia viajar de avião por causa da pressurização e tal e o meu médico falou que sim que não tinha problema, né já vi médicos que não liberam viajar no primeiro trimestre mas isso é de cada um graças a Deus deu tudo certo a gente fez uma viagem bem longa de ônibus uma viagem de 10 horas de ônibus mas aí a gente foi no leito foi deitado foi super confortável só que é muito preocupante na gravidez a gente ter trombose então, a gente tem que movimentar o pé fazer aquele acelerador assim com o pé sabe? como se você estivesse acelerando assim o carro pra dar circulação pra perna pra não deixar, né as pernas e o pé amortecer e ficar sem circulação então, uma coisa que o meu médico falou foi faça exercícios com as pernas levanta fica em pé estica as pernas mesmo que seja um pouquinho dentro do ônibus mesmo levanta fica dois minutinhos em pé e aí você consegue, né movimentar as pernas então fica a dica aí pra vocês o que mais, gente? de sintomas graças a Deus continuamos praticamente ilesos não tive enjoos não tive dores não tive nada foi tudo 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 tranquilo tudo lindo fome continua gente, eu acho que eu vou levar um xingão do meu médico porque minha fome tá bem assim bem avassaladora na verdade e assim eu não consegui comer 100% saudável porque se vai na casa de um tem coisa boa pra comer se vai na casa de outro tem coisa boa pra comer então eu não consegui comer tão equilibrado quanto eu como quando eu estou em casa então eu não sei se a gente não engordou até demais nessas duas semanas que eu passei fora eu fui muito mimada coloquei até como um tópico aqui eu falei amor a gente vai ter que ter um bebê por ano porque eu fui muito mimada tipo assim aí eu cheguei na casa do meu pai aí nada eu podia fazer não, não faz que você tá grávida não, não precisa fazer que você tá grávida eu ia passar uma vassoura na casa não precisa senta aí que você tá grávida tudo é porque eu tava grávida e é claro que eu posso fazer as coisas né mas assim eu fui muito mimada muito paparicada muito, muito, muito assim então nossa tá sendo incrível assim estão me tratando ali ó a pão de ló como diz minha avó tá muito legal gente fui muito paparicada muito mesmo assim todo mundo assim da casa da minha sogra e do meu pai falou que é menino chuta que é menino então como a gente tinha contado pra poucas pessoas até então né a gente tava bem dividido assim se era menino se era menino e meu pai falou que é menino minha madrasta também minha sogra meu cunhado todo mundo chutando que vem um baby boy por aí será? não sei então essa foi a semana 7 gente aí agora eu vou contar um pouquinho da semana 8 pra vocês que foi a semana que aí a gente viajou de Itapema em Santa Catarina para o interior pra videira que é onde tem toda a minha família materna e paterna também né só o meu pai que mora na praia que mora em Itapema que é litoral de Santa Catarina mas toda a minha família é de videira que é interior então eu contei a gravidez pra minha família materna ninguém esperava ninguém nem meu pai chorou um monte uma gracinha ninguém esperava minha mãe não esperava ninguém ninguém foi real assim surpresa pra todo mundo aí eu encontrei né com muitos amigos com familiares fui falar pras minhas tias fiz reunião com os meus melhores amigos contei pra todo mundo né gente todo mundo comemorando a gravidez todo mundo torcendo e aí lá em videira começou a dividir as opiniões assim enquanto até na casa do meu pai tava todo mundo achando que ia ser menino 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 em videira a maioria já achou que é menina então minha tia minha madrinha minhas primas a minha mãe todo mundo acha que é menina então não sei temos aí o que um time bem dividido agora viu tá bem dividido a minha barriga eu senti que começou a aparecer mais agora com as com oito semanas né na semana oito então eu senti que a minha barriga começou a aparecer um pouquinho mais a fome continua grande assim eu acho que em relação a todas as outras semanas eu acho que na semana oito é a semana que minha fome diminuiu um pouco assim se antes eu era 100% esfomeada agora eu sou tipo 80% esfomeada eu ainda continuo com fome mas eu sinto que antes tava ainda maior eu acho que deu uma diminuidinha assim de uns 20% mas continuo com fome gente mas eu acho que menos do que antes assim aí outra coisa muito legal também que aconteceu na semana oito é que eu visitei o local do chá revelação então a gente vai fazer o chá revelação tá marcado pra maio aguenta coração porque eu já podia fazer o teste de sexagem fetal e descobrir o sexo dessa criança mas como a gente quer fazer o chá revelação eu tô o que? segurando a ansiedade e aí eu fui visitar o local que vai ser o chá e também fiz a reunião com a decoradora então eu vou postar pra vocês também o dia da visita do chá vou postar tudo pra vocês aqui no YouTube né? eu ia dizer no Insta gravei pra vocês aqui no pro YouTube vou postar também a reunião com a decoradora então a gente vai fazer um chá muito gracinha muito lindo só que ele não vai ser um chá clichê assim daquele rosa e azul a gente escolheu um tema um pouquinho diferente pra dar uma mudada um pouco eu gosto de fugir do óbvio eu gosto de fugir do que todo mundo sempre faz então eu falei que se fosse pra fazer rosa e azul eu faria tipo um rosa mais envelhecido tipo um rose gold e o azul eu faria um azul marinho eu não faria aquela coisa de rosa que nem assim ó rosinha sabe? tipo rosa assim clarinho e azul bebê e rosa bebê eu queria algo que realmente fosse um pouco mais diferente mas daí a gente vai fugir um pouquinho dessa proposta de ser rosa e azul e gostei muito de como tá assim a proposta da decoração do chá eu acho que vai ficar incrível também já temos o convite do chá não vou mostrar pra vocês porque não tem como né? eu acho que vai estragar até o tema do chá vai estragar assim não vou mostrar pra vocês mas eu fiquei esse foi o marco dessa semana então tive que anotar aqui que o convitinho do chá já está pronto aí como a gente decidiu o local que vai ser também já colocamos no convitinho né o local, o endereço, o horário, a data tudo certinho como eu falei eu não me alimentei 100% saudável nesses dias porque você vai na casa de uma tia tem bolo de chocolate você vai na casa da outra tia tem pão de queijo você vai na casa de outra tia tem pizza então assim me trataram bem viu? me trataram muito bem ai ai gente eu continuo sem sintomas o que as vezes me preocupa um pouquinho sabe? porque eu fico pensando puxa vida será que tá tudo bem? eu ainda não tenho o Doppler que é aquele aparelho que você ouve o coração do bebê mas eu já contei a gravidez pra uma amiga minha e ela falou Tami não compra que eu vou te dar o meu eu tenho uma amiga que ganhou neném agora final do ano passado e ai ela na gravidez dela ela tinha aquele aparelho de ficar ouvindo o coração do bebê e eu tava doida pra comprar com certeza eu logo compraria e ai ela falou Tami não compra que eu vou te dar o meu então aguenta ai então quando eu voltar pra videira pra puxar a revelação ela vai me dar o Doppler dela e ai eu vou poder ouvir o coração do bebê e ai essa semana que no caso vai ser a semana 9 a gente tem uma ultrassom então não vou falar sobre a semana 9 nesse vídeo mas é só pra falar pra vocês que daqui dois dias eu tenho ultrassom e eu tô muito ansiosa porque eu quero ouvir o coração do meu bebê saber que tá tudo bem tudo lindo tudo maravilhoso tudo certinho então não tenho nenhum sintoma uma coisa que me preocupou que eu acordei na semana 8 foi que eu tava dormindo assim na cama lá da casa da minha mãe e eu tava dormindo deitada pro lado direito e eu acordei com muita dor nas costas muita, muita dor nas costas bem onde fica o rim sabe, atrás assim nas costas, na lateral e ai na hora mandei mensagem pro meu médico mandei mensagem pra minha enfermeira e eu falei gente, pelo amor de Deus tô tendo um ataque renal aqui porque tá doendo muito eu não conseguia nem caminhar muita dor ai eu levantei da cama quando eu levantei da cama aliviou um pouco e ai o meu médico falou Tami, não espera piorar vai pra emergência porque o meu plano cobre a emergência nacional então eu ia usar o plano pra não ter que às vezes depender de você ficar horas esperando assim pra ser atendida pelo convênio não, pelo SUS e tal eu tinha medo que piorasse a dor mas ai quando eu fiquei em pé graças a Deus parou a dor e ai eu falei gente, o que será que é? ai eu falei pro médico falei, olha não tá doendo eu levantei e parou de doer eu não sei se é alguma coisa que eu tava tipo com o peso do corpo em cima não sei se eu dei um mau jeito ai ele falou Tami, se você não quer ir pro hospital e você acha que você tá melhor beleza mas eu não tenho como te examinar a distância então realmente não tinha como ele examinar a distância pra saber o que foi e ai não voltou mais a dor ele falou olha, se a dor voltar vai pro hospital pra ver o que é porque a gente não pode vacilar esperar ver o que vai acontecer e ai a noite quando eu deitei de novo eu deitei do lado direito e começou a me doer então eu entendi era uma dor muscular não tinha a ver com rim não tinha a ver com nada era uma dor muscular claro, eu não sei se era o colchão da cama da casa da minha mãe não sei se eu dormi de forma de mau jeito eu não sei se eu tipo assim se eu dormia a noite toda sem me mexer de um lado só e ai acabou doendo não sei o que aconteceu mas graças a Deus parou de doer não aconteceu nada ai eu deitei do lado direito vi que era a mesma dor ali que ia começar a doer na mesma região e ai logo eu virei pro lado esquerdo e o que é bom porque eu só durmo do lado esquerdo não sei como é que eu dormi tanto do lado direito porque o meu lado de dormir é o esquerdo mas enfim, gente foi essa dor que eu tive graças a Deus passou não fui pro médico achei que não tinha necessidade porque ai logo parou em relação a enjôos, náuseas e tal zero graças a Deus ai eu viajei de ônibus também pra ir pra videira pra casa da minha mãe e depois voltei pra casa do meu pai e as duas noites que eu viajei de ônibus eu tomei um medicamento que o médico me passou que ele disse que dava sono mas pra mim não fez nem cócega então assim, passei as duas noites acordadas é algo que eu sinto falta assim, porque sempre que eu viajava de ônibus e como minha família toda mora longe acaba que a gente sempre viaja porque não tem aeroporto perto então a gente vai de avião e ai mesmo de avião tem que pegar um ônibus pra minha cidade então assim, uma coisa que eu senti falta foi poder tipo tomar remédio relaxante muscular alguma coisa assim que eu dormisse a viagem toda que era o que acontecia antes e agora eu não posso tomar então eu não consigo dormir nas viagens então eu fico o que? a noite toda acesa, acordada mas tá bom, né gente? faz parte e quase todas as pessoas da família e os amigos já sabem deste baby quase todas as pessoas já sabem, gente pouquíssimas ainda falta eu contar mas a maioria já sabe deste bebê que está a caminho tá todo mundo muito, 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 muito feliz e muito alegre então agora eu vou falar pra vocês aqueles itens que eu sempre relato aqui, né? que são os itens do Diário da Gravidez então então, de quantas semanas você está? hoje eu estou gravando esse vídeo pra vocês de nove semanas e quatro dias então, eu sempre gravo das semanas que passaram, né? que é a semana nove, eu estou nela então eu ainda não vivi a semana nove toda pra relatar pra vocês mas, a semana sete e oito então, é sempre as retroativas, é assim tamanho e peso do bebê gente, com oito semanas o bebê tá assim olha que coisa bacocô bonitinha lindão, olha o reminho não tem nem os dedos ainda, gente que cabeçudo e a equipe tá dizendo no aplicativo que ele tem 2,3 centímetros ai, gente, um tiquinho assim, ó da mamãe bem pequenininho e duas gramas duas gramas bem pitiquinho então, gente bem pitiquinho esse é meu bebê de oito semanas ganho de peso da mãe não sei o que não me pesei e olha, não tava pretendendo me pesar porque... acho que vou ter uma surpresa eu vou só falando as coisas que tem novidade por exemplo, os produtos que eu estou usando inclusive, eu mereço um puxão de orelha porque nas semanas que eu estive viajando eu quase não usei o creme pra barriga vocês acreditam? sim, gente fui bem sem vergonha é porque eu não tinha rotina às vezes eu tomava banho colocava pijama e eu gosto de ficar, tipo, de barriga de fora pro creme secar e tal e aí, como eu tava... e eu passo o creme no peito então, como eu tava na casa dos outros como é que eu ia ficar sem blusa desfilando pela casa? não dava, né? e aí, acabou que, tipo eu não passei o creme conforme deveria eu acho que eu passei umas duas vezes o meu creme na barriga só em duas semanas ou seja, estou merecendo um puxão de orelha porque a gente tem que cuidar da barriga desde o comecinho e eu passo o creme eu hidrato desde o dia que eu descobri a gravidez mas essas duas semanas fora da rotina me atrapalharam um pouquinho e os produtos que eu estou usando pra barriga continua sendo aqueles dois o CeraVe e também, às vezes, eu uso o óleozinho de rosa mosqueta da Bio Oil são dois indicados pela minha dermatologista pode usar na gravidez não tem nenhum componente, assim que não possa, né? na gravidez então, tá tudo certo como está o sono? meu sono tá super de boa não tenho mais não tenho mais tido insônia como eu tinha que, às vezes, eu acordava à noite ficava sem dormir e tal não tenho mais tido isso graças a Deus mas, como eu falei pra vocês eu estou tomando um calmante natural antes de dormir que ele induz um sono profundo então, meu médico liberou e eu estou fazendo uso bem, sim, senhora porque eu quero dormir bem movimento do bebê não temos ainda, né? nove semanas tá muito no início sentir falta de alguma comida ou bebida é... sim essa semana na semana oito que eu estava lá na casa do meu pai a Vera que é a esposa dele ela faz uma batida ela faz, tipo, uma amarula assim, sabe? caseira mesmo e aí, tipo eu não posso tomar mas ela deu pra eu cheirar e aí, tipo eu cheirei a amarula assim, aí eu... nossa, como eu queria experimentar aquilo, gente sério era uma amarula tipo assim uma batida com chocolate com... ah, umas coisas muito gostosas gente só o cheiro daquilo tipo... salivei então, sim senti falta de tomar aquela bendita daquela bebida que a Vera fez só que não posso, né? então, fiquei o quê? na vontade desejos não tive inchaço meu peito cresceu esqueci de contar pra vocês gente, tô com umas peitiolas inclusive vou até procurar um sutiã sem ferrinho que todos os meus sutiãs são de ferrinho embaixo e eu senti que na semana sete, oito meu peito cresceu cresceu muito então até o Bruno falou, né? eu voltei de viagem ele falou meu Deus, amor que peitão sim, gente senti que finalmente deu uma mudada no peito porque até então eu não tinha sentido nada de diferença mas tá bem grande assim, não tá enorme claro mas eu senti que mudou senti que deu uma crescida sim o meu humor tá tranquilo não tenho sentido alteração de humor não tenho sentido vontade de chorar não tenho sentido surtos aleatórios assim que às vezes dá nas grávidas tá tudo tranquilo gente como eu falei eu quase não tenho sintomas de gravidez então isso às vezes até me preocupa está ansiosa para agora que a gente já contou pra família e tal eu tô ansiosa pra descobrir o sexo desse bebê vou fazer sexagem fetal eu acho que na semana que vem que eu vou estar de dez semanas e aí a única pessoa que vai saber do sexo a única aqui ó família toda já veio me especular aí querendo saber quem ia saber o sexo quem ia saber o sexo a única pessoa que vai saber vai ser a moça da decoração então a moça da decoração eu vou mandar pra ela o meu exame meu login e senha lá do exame ela vai ver o sexo do meu bebê e vai fazer o balão que acho que a gente vai fazer de estourar o balão pra descobrir o sexo então ela é a única pessoa que vai saber e eu estou muito ansiosa pra isso agora melhor momento da semana até agora ai gente todos os abraços que eu recebi a felicidade das pessoas assim não teve não teve como assim não se emocionar várias pessoas choraram com a gente descobrindo a gravidez então assim foi muito especial os abraços os votos de saúde de felicidade de que venha com chuva de bênçãos que venha com saúde que venha perfeitinho independente se for menino ou menino vai ser amado da mesma forma vai ser mimado da mesma forma está sendo sonhado e esperado da mesma forma então apesar de estarmos ansiosos pra saber quem é que vem aí se é menino ou menino a gente está com o coração muito em paz porque a única coisa que a gente pede pra Deus é saúde e aí gente o melhor momento da semana então foram os abraços que a gente teve das pessoas que a gente ama ai gente meu Deus eu me emociono toda vez que eu gravo esse vídeo eu fico eufórica porque as semanas vão passando e as coisas vão tomando mais forma vai vindo mais presente né foi muito legal que nessas duas semanas a gente teve perto das pessoas que a gente ama então a gente foi presenteados também então assim a gente está muito feliz de longe assim né claro descobrir a gravidez foi maravilhoso então a primeira semana grávida foi surreal mas eu acho que essas duas semanas que a gente esteve com a nossa família que a gente esteve perto das pessoas que a gente ama com certeza foram as melhores da gravidez até agora porque nada paga você estar com as pessoas que você ama você estar com as pessoas que torcem por ti que sabem o quanto a gente sonhou com isso né então enfim vou mostrar agora a minha barriga pra vocês verem a gente youtuber só se arruma da cintura pra cima da cintura pra baixo geralmente a gente continua de pijama mas hoje eu não tô de pijama gente eu tô de calça de shorts de elástico ó deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês ó ó tá grandinho aí eu tô com essas calças assim ó que ela estica tá vendo então ela não aperta isso que é bom deixa eu baixar um pouquinho tá grande essa barriga hein ó como eu falei eu acho que engordei muito aí nessa ó até aqui tá sobrando ó é que aperta também né ó tá vendo que ele é apertadinho então eu acho que daqui a pouco eu vou ter que comprar umas legs comprar umas calças pra mim porque tá começando a apertar as coisas na cintura ainda não deixei de usar nada né tô usando mas tá bem apertadinho e essa criança tá aqui daí todo mundo começou a falar ah tua barriga tá muito baixa é menino é menino é menino mas eu já vi muitas mulheres terem a barriga baixa assim e ser menina tá então vamos ver o que nos espera e é isso meus amores essa é a minha barriguita gravidíssima de hoje né nove semanas essa barriga é a barriga de nove semanas mas o diário é de semana sete e oito enfim amores tá me dando agonia esse cachinho que fica aqui pra fora por isso que eu fico cutucando ai que ódio por isso que eu fico cutucando e guardando ele pra dentro tá desculpa eu sei que vocês odeiam que eu fique passando a mão no cabelo e agora eu vou o que lavar esse ninho de rato né porque pelo amor de Deus era pra ser cacho virou um ninho de mafagafo isso aqui é isso amores espero que tenham gostado do vídeo se inscrevam no canal que vem muito vídeo incrível por aí se você perdeu algum vídeo da gestação tem uma playlist aqui no canal né sobre a gravidez então vai aqui no meu canal vai em playlist que ali vai ter todos os vídeos pra você não perder nada tá bom Deus abençoe vocês um beijo e até o próximo vídeo tchau